Bom dia pessoal, olha o sol lá atrás, aqui são seis e meia da manhã e eu estou saindo com meu esposo para outra fazenda para a gente mexer com gado já está ali nossa máquina pronta nos esperando e eu vou levar vocês comigo nessa viagem para vocês verem tudo que a gente faz lá curando o bezerro, laçando o bezerro, olhando as vacas lá fica aí que eu vou levar vocês comigo hoje para uma lida bem topzera tá bom? Beijo! Pessoal, nós já chegamos aqui na outra fazenda, é pertinho, quase quatro quilômetros rapidão a gente chegou, agora a gente vai pegar os cavalos que a gente veio de moto para outra fazenda a gente vai pegar os cavalos e começar a nossa lida de hoje olha pessoal, a gente só coloca a ração aqui no coxo e chama, aí eles já estão vindo lá olha pessoal, a vaca acabou de parir, meu esposo laçou ela ele vai curar o umbigo da bezerrinha, né? é macho ou fêmea, bem? fêmea, né? bezerrona boa, acabou de parir ele laçou ali, ele laçou ali porque ele vai curar o umbigo dela, né? e aplicar a vitamina nela e a vaca tá ali, ó igual uma boa mãe ciumenta ciumenta, para de ser, não ciumenta e o cantor tá ali ó gente, meu esposo tá fazendo esse serviço aí eu que ensinei pra ele, hein? eu tô aqui, gente, tocando a vaca, porque ela tá muito braba ai, querendo vir no bezerro aqui ai, calada ai, calada